Música Boa tarde, muito bom dia, muito boa madrugada, não sei a que horas vocês vão acessar esse vídeo, mas eu sou Marília Ruiz Guedes, porque Vitor Guedes também é Vitor? Ruiz Estou aqui com o Vitor Guedes, que tem uma coluna no jornal Agora São Paulo, aqui de São Paulo, tem também Twitter, Facebook, e é o maior sinônimo, é a personificação do Esporte Clube Corinthians Paulista. O que o Corinthians é para você? Olha, Corinthians é a ligação que eu tenho com o meu pai, Corinthians é a ligação que eu tenho com você, meu irmão, meu outro irmão, Corinthians é o motivo do meu filho chamar Basílio, Corinthians não é a coisa mais importante da minha vida desde que nasceu Basílio, mas até então era. Em que ponto da sua vida você deixou de ser torcedor do Corinthians e percebeu que a sua ligação com o futebol, e principalmente com o Corinthians, ia pagar suas contas? Mas pagar suas contas é por sua conta, se você pegar meu estátua no Bradescão ali, você vai ver que está tudo devendo, mas assim, eu nunca deixei de ser corintiano, eu nasci corintiano e vou morrer corintiano, hoje estou jornalista, hoje estou colinista do Jornal Agora e da Rádio Bandos FM, mas assim, eu sempre fui corintiano e todo mundo sempre teve um time, né? O cara que vira porteiro não deixa de ser corintiano palmeirense, o cara que vira açougueiro, o cara que vira fã da BNC, tá fazendo um pato. Isso é uma das maiores bobagens das pessoas acharem que jornalista esportivo não tem time, ninguém tá pra Ponte Preta, né? Não, ninguém, eu não conheço ninguém. Não, tem o Flávio Prado, mas só. Mas eu nunca deixei de ser corintiano e nunca deixei de deixar claro isso, pro cara que me acompanha saber disso. E como é ser corintiano e ter assistido de perto coisas tão grandes quanto foi o Mundial no ano passado, você estava lá, a final da Libertadores, mas também o rebaixamento. Como é que é trabalhar e sentir essa emoção? Dá pra... O fato de eu ser corintiano não fez o Corinthians ser rebaixado, não fez o Corinthians ser campeão do mundo, né? Eu estava lá, eu vivenciei a emoção de ser campeão do mundo, Mas tinha 30 mil? Tinha no mínimo 25.818. Já que no primeiro jogo deu 31 mil pagantes e tinha uns 4.500 japonês, então tinha pelo menos 20.500 corintianos. Você escreveu um livro com o Crônicas do Corinthians, depois a gente coloca o seu Twitter embaixo para as pessoas quiserem mais informações, e você tem um programa na Rádio Band News FM, um quadro que conta a história da construção do estádio do Corinthians, que era uma lenda durante 100 anos, era uma casa muito engraçada que não tinha teto, não tinha nada. Eu mesma vi umas, como jornalista, umas 5 maquetes de estádio do Corinthians. E antes mesmo de ser jornalista, nós, prefeitando o Clube de Criança, viemos... Cansei de ver... Mas como é que é ir lá dia após dia, saindo com todos os problemas e críticas que o projeto merece receber, como é que é dia após dia, ver lá uma pedrinha em cima de uma pedrinha, ver sair do chão, uma coisa que, assim como a Libertadores, jamais se imaginou o Corinthians teria? Bom, eu acompanho a construção do estádio para a Band News FM, três vezes a semana eu tenho um quadro na rádio sobre isso, e na visão, não de corintiano, na visão de morador da Zona Leste que sou, acompanhando também o que está trazendo para a região, esse tipo de coisa, ligado. E no começo, em maio de 2011, quando tudo começou, ali você via muito corintiano, indo lá no Taquera para ver se era verdade, para ver quando ia parar, aí tinha a lenda do duto, parecia a mulher do banheiro, ia aparecer um duto lá e ia acabar o... Aí, quem é do contra, tentando coisas que não tinham notícia, e os problemas reais que realmente existiram. E isso foi no começo, o tempo foi se passando, as pessoas agora vão lá mesmo para festejar a obra, o estádio vai sair, vai ser a abertura da Copa, está ficando bem bonito. E é curioso ver a rejeição que tem o estádio, por várias razões, uma justa, outra justa, não importa, que o estádio tem fora, por torcedores de outros times, por questões de gastos públicos, mas que em Taquera, que eu estou lá sempre, não tem. Os moradores de Taquera, mesmo os que não são corintianos, estão levando em conta que o estádio vai trazer algumas coisas para a região, que por enquanto algumas já está trazendo, que é o entorno ali, a obra do viário de Taquera, o mergulhão ali para Jacupesco, Nova Radial, algumas coisas que não estão prontas, mas que a pessoa passa no dia a dia e está vendo a obra acontecer. E algumas coisas que não estão prontas, que depois da Copa não ficaram. Você esteve comigo, a gente esteve junto na África do Sul na última Copa e viu que saímos de lá, do jeito que chegamos, o sueto continua igual, o estádio estava lá, e o resto de volta continua muito pobre. Muita coisa vai acontecer igual. Então, muita coisa, eu acredito que vai ser igual, lamentavelmente, o aeroporto, o trânsito, a região está muito ruim, continua ruim, as opções de saúde... Falando em coisa ruim, no atual momento, tem coisa pior do que o Ibson? Eu não sou bom de memória, mas de supertão assim, talvez o Maldonado, em parte técnica. E assim, na história recente, para não falar de coisas pré-internet, mas para as pessoas que acessam a internet, tem coisa pior na zaga do que o Valdson? Olha, eu sou uma pessoa muito saudosista, memória afetiva de criança. E eu lembro que de criança a zaga era a Pinelli Dama. Realmente, Pinelli Dama foi uma dupla, aquela zagueira, se fosse em volante, seria a Ibson e Maldonado, assim, dos anos 80. Vitor Guedes, arroba Vitor Guedes no Twitter, Vitor Guedes no Facebook. Não, não, Vitão Guedes, Vitão Travessão Guedes. Desculpa, ele está sempre reforçando, irmão mais velho é um saco, tudo que a gente fala... Arroba Vitão Travessão Guedes. Pois é, irmão mais velho. Até porque Vitor Guedes deve ter uns 818, então não tinha essa opção. Pois é, Marília Ruiz, muito obrigada, Vitor Guedes. É nóis. É nóis. Dóis Dirigida de 93, O Dia da Paixão Palmeiras, meu primeiro filme, junto com o Jaime Queiroz, vai virar filme também. Gostaria que você contasse sobre o seu filme. Esse livro é muito legal. O Dia da Paixão Palmeiras,